Boa noite Senhor, gratidão pelo dia e pelas tarefas cumpridas Dai-nos sua paz e proteção Tranquilize o seu coração, acalma seus pensamentos Deixe que a paz da noite perfume sua alma Tente descansar Amanhã será um novo dia para viver e recomeçar Bons sonhos Nunca durma sem um sonho e nem acorde sem uma razão Deus abençoe seu sonho Deus é amor E o que vive no amor vive em Deus e Deus vive nele Se amamos uns aos outros, Deus viverá entre nós Confie nos planos de Deus Ele sabe o que tira e coloca em sua vida Boa noite Amém Amém Amém